Agora vou jogar sério agora. Na hora que o Hash chegar no NA. Eu tô preparado, tá? Aí Hash. Na hora que você brotar aqui no NA. Você tá fudido. Agora a gente tá com a arma secreta. Vou dar duas skills nele. Tá? Pode vir. Pode vir. Que agora o pai tá no controle. Agora o pai vai ficar no controle. Pode vir, ó. Selo Sky de qualidade, tá? Pode vir. Fica da puta. Porra. Tô puto. Pode vir. Vou dar duas skills nesse minduca. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br Vem pro rei.